O mais real que isso aqui, ó, essa cara aqui, vocês não vão achar nesse youtuber não, minha gente. É esse vídeo aqui que eu falo o valor do outro aluguel. A gente vai mudar, o Francisco vai ter uma casa nova. Você quer conhecer sua casa nova? Não. Não? Vai também, vai filho. Segura. Valeu, gordão. Fala, seus lindos. Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Ai, que alegria estar fazendo esse vídeo, minha gente. Que alegria. Vocês não imaginam o quanto eu sonhei em estar fazendo esse vídeo. Juro pra vocês. Juro, juradinho. Cara, que feliz estou. Só agradecer a Deus. Obrigada, Papai do Céu. Muito, muito, muito obrigada pelas suas bênçãos, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. Ai, muito obrigada. Precisava fazer isso aqui gravando porque eu já fiz isso no meu coração, já fiz isso no meu particular. Mas eu me sinto nessa responsabilidade de bem dizer o nome de Deus. Porque sem ele, cara, sem ele nada acontece. E eu vou tentar ser o mais breve possível nessa introdução desse vídeo. Eu já vou abrir um parêntese aqui bem grande pra dizer que o João Pessoa está muito quente. E esse vídeo está começando dentro de um quarto. O ar-condicionado está aqui em cima de mim. E eu priorizei o quê? O meu conforto pra eu estar fazendo uma introdução de vídeo tranquila, fresquinha. Porque lá fora está impossível. Então, a luz não está das melhores. Eu estou escura. E é isso, minha gente. Gostou? Amém. Se não gostou, só rolar o feed aí. Tá bom? Deixa eu já falar aqui antes de começar uma coisa. Um beijo, Vera. Um beijo. Encontrei uma seguidora aqui no parque. Bateu o papo. Foi muito legal conhecê-la. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Foi um prazer te conhecer, Verinha. E também teve uma outra seguidora que falou comigo, que me reconheceu. Mas eu não sei o nome dela. É o Francisco. É o Francisco. Estou escrevendo o Francisco. Ah, deixa eu contar, tentar resumir toda essa mudança. O porquê que a gente está se mudando. O que aconteceu. Pra onde a gente vai. Enfim. Como tudo que eu acho relevante, eu trago aqui pro canal. Então, eu vou estar trazendo isso aqui também. Já gravei minha mudança pra cá, pra João Pessoa. Que foi minha primeira mudança. E gravei a minha segunda mudança. Que foi saindo daquele apartamento. Que estava muito caro na época pra gente, né? E não estava mais legal pra gente ali. E aí a gente veio pra esta casa aqui. O objetivo de vir pra essa casa menor. Com condições, assim, que... Eu não queria viver. Mas eu sei que eu precisava viver. Eu entendi que eu precisava viver. Esta casa aqui. Eu digo que esta casa aqui é um casulo. Então, a gente precisa passar por este período de casulo. Este processo, este ciclo. Pra gente conseguir alcançar outros objetivos. Ninguém começa no topo. Ninguém começa já alcançando o topo da montanha. A gente precisa passar por degraus. E quando... E teve uma vez que eu fiz um vídeo aqui no canal. Falando sobre as nossas dificuldades. Que foram vividas, né? Aqui. Algumas pessoas chegaram até pros meus pais. Falam... Nossa, como é que você... Por que vocês deixaram a Ellen passar por isso e tal? Gente, meus pais não tem nada a ver com isso não. Aliás, os meus pais já me ajudaram muito. E toda ajuda que eles nos deram foi devolvido. As pessoas precisam entender que nada é fácil nessa vida. Eu não sou herdeira. Não tenho herança. Não vim de família rica. Então, tudo que eu vivi aqui em João Pessoa. Tudo que eu venho vivendo aqui em João Pessoa. Foi de muita... Além de ser muito aprendizado. É... É crescimento profissional e pessoal. Porque eu mudei de cidade. Eu mudei de profissão. Mudei de carreira. Ainda tive um filho nesse meio tempo. Então, assim... Foi uma mudança 100%. E hoje eu tô compartilhando com vocês aqui mais uma mudança. Só que agora é de casa. Né? É... A gente veio pra essa casa aqui de um quarto. Um banheiro. Uma casa muito menor. Aqui é um térreo. Depois eu... Eu acho que você já conhece a casa. Mas aqui é um térreo. Onde a minha porta dá pra garagem. Né? Então, a gente não tem privacidade. A gente não tem... Eu não consigo, tipo... Andar de blusa sem sutiã em casa. Porque primeiro que minha porta vive aberta. Porque é onde entra o ventinho. Né? Pelo menos a casa aqui é bem ventilada. Então, se eu fecho a porta, a casa fica muito quente. Eu não consigo usar... Eu não consigo ficar à vontade. Tipo assim... Sábado e domingo. Que são dias que você, consequentemente, está mais em casa. Né? Não tem aquele horário de trabalho. E aí você quer ficar de pijama. Eu amo ficar de pijama. Não sei vocês, mas eu amo ficar de pijama. E aí eu não consigo. Porque a porta tem que ficar aberta. E se o vizinho passa, vai me ver de pijama. Então, tipo assim... Fica aquela situação desconfortável. Graças a Deus, eu tenho vizinhos muito tranquilos. Muito gente boa. Eu tenho, assim... É... As pessoas que moram aqui nesse prédio são muito bacanas. Mas, assim... Eu não tenho privacidade. Que é uma coisa, assim, que eu... Eu amo ter. Privacidade. É uma coisa que a gente aqui não tem. Fora o espaço. Eu convivo com duas cachorras e uma criança. Então... Eu preciso de espaço. Eu preciso de mais um quarto. O Francisco precisa voltar a ter um quarto pra ele. Pra eu ter a minha privacidade também. A minha intimidade também. E ele também. Né? Consequentemente. É muito importante a criança ter o quarto dela. E lá no outro apartamento, ele tinha. Só que por motivos financeiros. Emergência. A gente optou ficar aqui. Por conta dessa situação. Da gente se reerguer financeiramente. E eu acho que as pessoas que me assistem. Que... Pelo que eu vejo aqui. No YouTube, né? As métricas que o YouTube me passa. São pessoas acima de 30 anos. Então... 30, 40 anos. Que é o meu público. Então provavelmente você já passou por uma situação dessa. De você falar assim. Opa, peraí. Eu preciso dar dois passos pra trás. Três. Dez passos pra trás. Pra lá na frente a gente dar um passo... É... Seguro. Né? Um passo em que não vai me afetar financeiramente. Não vai prejudicar a minha família financeiramente. E é isso que a gente tá fazendo agora. Então essa casa aqui, ela foi essencial pro nosso crescimento profissional. Porque... O valor de aluguel que a gente paga aqui foi um valor que a gente conseguiu organizar a vida. Né? Em todos os sentidos. E hoje a gente fala assim. Não. Hoje a gente tem condições de ir pra uma casa maior. Com valor de aluguel um pouco maior também. Mas que vai nos dar conforto. Vai nos dar... É... É... Privacidade. E o melhor de tudo. Eu não vou sair do lugar que eu gosto de morar. Que é o Jardim Oceania. Aeroclube, né? Aeroclube, Jardim Oceania. Eu pedi muito, muito, muito a Deus. Pra gente não sair daqui. Falei, Senhor, por favor, abre as portas. Pra gente tá morando... É... A gente não sair dessa... Perto do parque. Ou do três. Ou do um. Ou do dois. Enfim. E abre as portas, Senhor. E assim... Deus fez. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia. Ele nos presenteou com esse apartamento. É... Daqui a pouco eu vou estar mostrando aí pra vocês um pouquinho. Porque precisa de uma faxina muito boa. E a gente pretende estar mudando agora, né? Entre essa semana aí. Eu tô gravando hoje, dia 20. Hoje é aniversário do Romulo. Então, um presentão aí de aniversário. A mudança da casa. E uma bela faxina. Filho, olha pro papai. Sabe onde a gente tá indo? Agora. Na sua casa nova. A gente vai mudar. A gente vai mudar. O Francisco vai ter uma casa nova. Você quer conhecer sua casa nova? Não. Não? Na casa nova. Na casa nova do Francisco. Vamos conhecer a casa nova do Francisco? Vamos. O Francisco vai ter o quartinho dele. Vai ter quintal. Não. Olha aqui. É. Então calor do caramba. Meu Deus do céu. Já doei. Olha a casa nova do Francisco. Olha a casa nova do Francisco. Olha a casa nova do Francisco. A bola grandona. A bola grandona. A bola grandona. Olha aqui que espaço legal que você tem pra brincar agora. Olha. Olha aí, Francisco. Presta atenção. Olha pra você brincar. Botar piscina. Você gostou? A piscina. A piscina. Qual que é a piscina? Pode jogar. Pode jogar também. Olha aí. Presta atenção. Isso. Bola grandona. Bola grandona. Estamos na nossa casa nova, minha gente. Ai, que feliz. Graças a Deus. Olha, eu... A gente acabou de pegar as chaves. Nós acabamos, acabamos de pegar as chaves. Então a casa precisa de uma bela... Tem um garotinho ali fechando a porta. Ô, Francisco, abre a porta aí, por favor. Não. Abre sim, porque a mamãe tá gravando. Não, não, não. E eu preciso de luz. Não, não. Cadê a sua bola? Ih, será que a bola tá ali fora? Vai lá ver se a bola tá lá fora. Vai lá ver. E hoje a gente vai tirar o dia pra fazer uma faxina, porque a casa tava em obra. Então a gente vai precisar fazer uma faxina daquelas boas. E aí o tempo vai passando. Eu vou mostrando um pouquinho pra vocês da casa. Vou fazer um tour depois. Eu quero fazer um tour, vou ser muito sincera. Eu quero fazer um tour quando a casa estiver toda arrumadinha. Os meus quadros estiverem no lugar. O quartinho do Francisco estiver arrumado. Mas vocês vão vendo aí um pouquinho da casa, conforme a gente vai gravando. Vocês vão tendo uma noção de como é a casa. Agora a gente tá na missão dos ar-condicionados. São dois quartos aqui. E a gente tá na missão desse ar-condicionado aqui, que não tá ligando. Não sabemos o porquê. Esse quarto aqui é do Francisco. Francisco tem cama de casal. E aquele ali é o nosso quarto. E aqui atrás tem um banheiro. E ali também é uma suíte. Enfim, casa maravilhosa. Aterre o jeito que eu pedi o papai do céu. Fechou? Fechou a porta? Toma o óculos. Toma o óculos. E é isso. Bora pra faxina. Fala, Leire. Eu já tô cansada e nem comecei. O rapaz aqui da casa não fez a forma na cozinha. Só que tem um porém. Não tem armário na cozinha. Então a gente vai ter que dar uma improvisada. Em relação aos armários. E é isso. Vamos pra faxina, vamos? Bora. Partiu. Presentão de aniversário, hein, Romo? Bora. Uma faxinona. Além de fome, tô muito cansada. Eu sou dona de casa também, mas fazer esses faxinões, assim, de limpar azulejo. Não faço isso não, gente. A minha faxina é bem básica. Vassoura, paninho. Os banheiros sempre limpinhos, né? Com água sanitária e tal. Mas essas faxinas, assim, de limpar cantinho, embaixo de pia. Só que a gente, na correria, a gente não achou ninguém pra fazer. Aliás, eu nem procurei ninguém pra fazer. O serviço que tem aqui é muito específico pra chamar qualquer um. É. Então a gente preferiu fazer por conta própria. E assim, tô aqui, ó, nessa missão, mas já cansativo, né? Muito cansativo, mais ou menos. Tô fazendo... Tô cansada, tô, mas tô feliz. Então é isso que importa. Aqui. A cozinha a gente já arrumou. A cozinha a gente já arrumou. Quer dizer, a gente é muita gente, né? Eu arrumei e... Eu vou embora agora. Não vai não, meu. Não, agora eu vou embora. Não tô fazendo nada aqui nessa porcaria. Ai, que ele teve que parar pra trabalhar um pouco. Porque, né? A vida... A vida é isso, gente. É fazer faxina, se mudar, trabalhar. Ah, mais real que isso aqui, ó. Essa cara aqui. Vocês não vão achar nesse YouTube, não, minha gente. Olha como que a gente tá aqui. Olha. E depois você mostra o início. Eu tô de pijama. Eu tô de pijama. Aí você começa a visitar, não sei o que. Sexta-feira. E a gente se mudou ontem. Quinta. Eu comecei a arrumar o outro apartamento, encaixotar as coisas. Eram cinco horas? É, acho que eram mais... Cinco horas. Acho que eram mais cinco horas. Cinco horas. Eu tava saindo pra pegar a caixa. É, então foi seis horas. Eu comecei a encaixotar às seis. E... Às onze, eu acho que a gente terminou. Isso. E aqui, ó. E assim, estamos sobrevivendo. No meio do caos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que estão as coisas. Pera aí. Primeiro café na casa nova. Bolinho de cenoura. Eu tentei... Olha, tá assim. Minha sala, a cozinha. Foi a única coisa que eu dei uma organizada a mais. A gente precisa comer. Exatamente. Porque a gente precisa comer. O Francisco já foi pra escola. A gente achando que o Francisco ia o quê? Dormir. Ah, não. Seis e vinte ele já tava de pé. Aí tá aqui, ó. A gente foi dormir uma e meia da manhã. É, a gente foi dormir uma e meia da manhã, galera. Uma e meia da manhã. Aí tem isso aqui, ó, pra arrumar. E é isso. O único quarto que tá arrumado é o meu, mas... Enfim, nem considere. Eu não joguei nada pra lá. Não, a gente não botou nada. É, deixei livre. A gente não botou nada no nosso quarto pra gente conseguir dormir. E hoje a gente teve fôlego de vida para arrumar essa casa. E aí, outra coisa. Eu vou voltar lá no outro apartamento, porque algumas coisas ficaram por lá ainda. A gente trouxe, assim, praticamente tudo, né? Mas tá faltando uns detalhes. E aí eu filmo. Pra quem não conhece o outro apartamento, tá chegando nesse vídeo aqui agora. Pra quem não conhece o outro apartamento, aí eu filmo. Mostro pra vocês como é que é. Porque eu falo dele, né? No começo desse vídeo. E também falo o valor do aluguel. Que tem muita gente... Pofoqueira. Gente, pofoqueira. Muita gente me pergunta. E eu só venho falando assim, não, deixa que depois eu falo. Eu vou fazer um vídeo falando. É esse vídeo aqui que eu falo o valor do outro aluguel. Vocês vão ficar assim, ó. Ó, o quê? Pois é. Então a gente vai querer alugar aquele apartamento. Pelo valor do aluguel. Porque o valor é bom. Mas provavelmente quando você assistir esse vídeo... É, já vai estar alugado. Sim. Mas vai que, né? Vai ajudar alguém. Mas é isso, minha gente. Agora eu vou trabalhar. Eu preciso trabalhar. E depois eu preciso arrumar isto tudo. Olha que solzão maravilhoso. Olha que dia lindo. Vou mostrar pra vocês. Roupinha no varal. Já choveu hoje. A roupinha vai secar de novo. Bagueirinha ali, ó. Cheirando o matinho novo dela. Aqui eu tô na posição nascente sul, minha gente. E eu pego o sol da manhã e todo esse vento. Vento o dia inteiro aqui. Muito bom. Muito bom. Gente, essa aqui é a entrada da minha antiga casa. Falei que eu vou fazer um tour rápido. Até porque a casa é pequena. Essa aqui era a minha garagem, ó. E aí já ficava bem aqui na porta. E aí a gente deixava a bicicleta. Esse carrinho a gente não vai usar mais. Como a minha porta, ela dá direto pra garagem. Então todo mundo que entra, passa. Era aqui. Por isso que eu falei da privacidade, né? Então deixa eu voltar aqui. Ó. Entrando tem uma cama, né? Mas é porque Rômulo tá pintando. A gente vai entregar o apartamento. Pintado, né? Como a gente recebeu. E aí... Essa aqui era a sala da gente. Era a sala. Aí aqui é a cozinha. Ó. Nossa geladeira ficava aqui. O filtro tem que levar ainda. A gente não levou. O fogão é da casa. Os móveis são da casa. Esse rec aqui também é da casa, ó. Tá vendo? Ele é assim... Ele é um apartamento barra kitnet. Por isso que eu falo. Um casal, uma pessoa solteira. Um senhor, uma senhora aqui. Tem bastante espaço. Pra minha família que não tinha mais espaço. Deixa eu ver se tem barato aqui. Porque uma coisa que tem bastante aqui é barato. Aqui é a área de serviço. Meu primeiro vídeo nessa casa aqui. Eu começo nessa... Nessa área de serviço. Tem tela por conta dos mosquitos. Mas eu não botei tela na porta. Então a gente sofria dos mosquitos do mesmo jeito. E aqui é o quarto. Onde eu, Rômulo, Francisco, papai... Oi, pessoal. E Francisco... E Baguera e Flor dormiam. Então... Essa aqui é o banheiro, ó. Banheirinho. Esse armário aqui, ó. Tá vendo? Esse armário que é da casa também. Ficava aqui. E é isso, minha gente. Deixa eu... Deixa eu filmar esse armário. Que eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar... Nenhuma. Eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar... Que esse armário... Olha. Esse armário aqui. Pois. Esse armário aqui. Era o nosso armário. Olha. Meu de Rômulo, Francisco... Está na cima. E de roupa de cama, tá? Então nós dividimos esse armário aqui. Cada um com uma prateleira. Cada um com uma prateleira. As roupas dentro das malas. E a gente está pintando agora a casa. Agora é a vez do Francisco. Agora é de Francisco. Eba! O Francisco vai pintar também. Vai, filho. Segura. Ih, que legal. Está pintando tudo. Que cor é essa, Francisco? Branca. Branca? Muito bem. E agora, para matar a curiosidade de vocês... Que já fizeram essa pergunta há mais de um ano. Tem gente aqui esperando essa resposta há um ano, tá? Vou matar a curiosidade de vocês e dizer quanto que a gente pagava aqui de aluguel. Nós pagávamos aqui de aluguel mil e cem reais. Era o nosso aluguel já com condomínio. Água, luz, era a parte. Mil e cem só com condomínio. Já com condomínio, né? Só não. Já com condomínio. Então assim, vocês entenderam agora por que a gente escolheu essa casa? Porque mesmo ela sendo pequena, mesmo ela não sendo proporcional ao tamanho da minha família, ela tinha um valor de aluguel bom, pra uma localização excelente, que me facilitava muito a vida. Quando você paga mil e cem reais de aluguel saindo de um outro aluguel de dois e quatro cento, você sente a diferença. Você sente muita diferença. E eu não me arrependo um dia de ter vindo pra cá. Eu sabia que aqui ia ser temporário. Como todos os ciclos da vida levam tempo. Então aqui a gente conseguiu crescer profissionalmente. E hoje, se eu me mudei, se eu tive condições de me mudar, foi porque eu tive que passar por aqui. E aqui a gente fez amigos. Aqui a gente conheceu pessoas maravilhosas. Aqui eu fiz, diferente lá de Manaíra, eu fiz amigos, vizinhos que viraram amigos. E eu sou muito grata por isso. Muito, muito grata mesmo. Porque em dias, assim, turbulentos, eu sabia que eu podia contar com um vizinho, com um dão, por exemplo, porque é meu vizinho aqui de porta. E, enfim, todos muito amáveis. Todo mundo muito carinhoso com o Francisco. Então, todo mundo passa, fala com ele. Falava, né? Todo mundo falava com ele, brincava com ele. Então, assim, só tenho a agradecer pelo tempo vivido aqui, tá? Eu honro muito isso aqui e valorizo muito a minha temporada aqui. Muito mesmo, muito mesmo. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, pra vocês não cansarem tanto de mim. Nem acredito que eu consegui sentar nesse sofá. Mas, queria agradecer pela sua companhia, se você ficou aqui até o final. Obrigada pela companhia, pelo carinho. A gente vai transformando um pouquinho aqui a casa. Eu vou mostrando. Deixa tá tudo arrumadinho do jeito que eu quero. Que aí eu faço um tour também, tá? Mostro os detalhezinhos. Acho que vai demorar um pouco esse vídeo. Mas, não tem problema. O importante é que um dia ele vai sair. É isso, gente. Curte esse vídeo, se você gostou. Se inscreve no canal, se você é novo por aqui. E até o próximo, se Deus quiser. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau!